Fernandinho, Cebolinha, toque atrás dele, ó. Fernandinho jogou pra área, olha o desvio! GOOOOOOOL! Do Atlético! Vitor Vock! O Fernandinho cruza. O Cebolinha tá lá em cima dele. O Fernandinho no último instante cruza. O Santos tava se deslocando pro outro lado. O Vitor Vock se antecipa. O Santos não consegue voltar. E a bola entra de mansinho pra deixar tudo igual em Curitiba. Vitor Vock, o talento rubro-negro. Um para o Atlético! Um para o Flamengo, Vitor Sérgio Rodrigues! A gente destacou no jogo da velocidade do Vitor Vock, né? Ele é muito rápido, é muito rápido. O cruzamento do Fernandinho ia passar. O Santos começou a se preparar pra cortar o cruzamento. Deu dois passos pra dentro. Só que o Vitor Vock é tão rápido que entrou ali como se fosse um raio e só desviou. Ele nem finalizou a bola, ele só encostou na bola. Como o Santos já tinha tentado adivinhar o cruzamento, tentado sair pra fazer o cruzamento, olha só, olha a rapidez. O Santos já começou a se posicionar pra cortar a bola no meio da área. quis adivinhar o que ia acontecer.